MÚSICA 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 Olha o Renatinho segurando o chifre do bode O bode quer chifrar ele O bode quer chifrar ele você fica provocando ele depois quando você passar ele vai querer te dar chifrada o bode pega ele filhota de quem é essa chinela pega ele, é só você pegar ele põe a chinela Renata, vem aqui Rafael o seu irmão provocou o bode, agora ele está um pouco olha minha filha, parece que agora ele está um pouco olha o bode porque ele é macho, cabra é a fêmea muito bacana meus filhos ele não está com sede Sabrina você quer me agredir, eu não quero eu não quero, você quer me agredir um pouquinho um pouquinho do meu final de semana com a família na chácara do meu irmão pena que o final de semana está acabando agora minha filhota trazendo um pastelzinho para mim pena que o final de semana está acabando estamos nos preparando para voltar para o nosso lar espero que outro dia desse mais que possa vir que Deus conceda a oportunidade um abraço a todos fique com Deus e os na chá 20 20 22 22 22 23 23 25 21 22 A CIDADE NO BRASIL